Acusado de assaltar e agredir a administradora é preso em Vitória. Ele é suspeito de outros crimes. Depois de bater nas vítimas, abandonava o veículo. Um comparsa está foragido. Secretária é assaltada na porta de clínica em Vila Velha. Por causa da insegurança, várias pessoas estão se recusando a trabalhar na região. Bandidos com arma de brinquedo tentam fugir da guarda de Vila Velha, mas sofrem acidente depois que o pneu da moto foi atingido por um tiro. A adolescente é atropelado por carro em frente a um hospital. Um médico e enfermeiros que estavam de plantão escutaram os gritos e socorreram a vítima. Em seis meses, 240 carros pegaram fogo no Espírito Santo. O TN faz o alerta. É preciso ficar atento à manutenção do veículo. Trabalhadores na mira de criminosos. Em um bairro de Cariacica, os bandidos aproveitam para agir no começo da manhã e nos pontos de ônibus. Assassino de líder comunitário de bairro de Guarapari é preso pela polícia. O crime aconteceu depois que a vítima se desentendeu com traficantes. E mais rigor no abastecimento de carros a gás. A partir de agora, os cilindros deverão ser fiscalizados pelos frentistas. Além disso, nenhum passageiro pode estar dentro do veículo. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Está na cadeia um dos bandidos acusados de assaltar e agredir uma administradora em Vitória. O que chama a atenção nos crimes cometidos pelo jovem e por um comparsa é que eles batiam nas vítimas para assaltar e depois abandonavam os veículos roubados. Caio Henrique Gonzaga, de 18 anos, foi detido hoje pela polícia. Ele é acusado de participar deste assalto no dia 19 de julho no bairro Santa Cecília, em Vitória. Caio Henrique é quem segura a vítima e depois sai dirigindo o veículo roubado. O outro criminoso que agride a mulher foi identificado pela polícia como Raoni Dante Oliveira, também de 18 anos. Ele está foragido. Segundo as apurações empreendidas, os dois autores, Caio e Raoni, se dirigiram de moto até o local do primeiro dos roubos perpetrados. Renderam uma vítima do sexo feminino, chegando inclusive a desfile e chutes. Em meio a esse contexto de quase luta, eles se apoderaram tanto do veículo dela quanto de uma bolsa. Segundo a polícia, depois deste assalto, os dois rapazes utilizaram o carro da própria vítima para cometer outro crime na mesma noite. A suspeita é que a dupla já agia há cerca de um ano roubando veículos. Nesse contexto geral, em que se vislumbra várias imputações de roubos muito similares a essas duas pessoas, sugere fortemente que eles tenham concorrido para vários outros roubos. Mas eu não tenho ainda, sem a participação da população, provavelmente não vou ter condição de imputar outros roubos a eles. Mas tudo leva a crer que eles tenham incorrido em outros roubos, tanto é que em menos de duas horas praticaram dois atos com tamanha violência. Para o delegado que investiga o caso, ainda é um mistério entender a finalidade dos roubos, já que a dupla utilizava de violência contra as vítimas, mas abandonava os veículos em seguida. Uma coisa que chama a atenção nessas ações é que tanta violência foi empregada sem que dela houvesse a obtenção de um ganho material, de um lucro muito nítido. Os carros foram roubados e pouco tempo depois abandonados. Às vezes me deixa um pouco perplexo a ideia de que tanta violência por muito pouco. Quem tiver informações sobre o comparsa de Caio pode ligar para o Disque Denúncia 181. Há insegurança em Tabajara, Cariacica. Carros e pessoas que seguem para o trabalho são os principais alvos dos criminosos. Nos últimos três meses, esse mecânico presenciou quatro assaltos no mesmo ponto de ônibus. Pediu ajuda da nossa equipe na esperança de que os casos ganhassem visibilidade. Geralmente eles abordam, perdeu, perdeu e você acaba entregando tudo com medo. E você não sabe se realmente o que ele tem na mão é uma arma de verdade ou é de mentira. O clima de insegurança aumenta durante a madrugada. Quem mais sofre são os trabalhadores que precisam pegar ônibus entre quatro e cinco da manhã. A maioria das pessoas que saem para trabalhar nesse horário não encontra ninguém. Então a maioria dos pontos de ônibus, as pessoas estão escondidas atrás de poste ou atrás até mesmo dos pontos de ônibus com medo de ser assaltado. Há alguns meses nós mostramos aqui no TN que até o itinerário dos criminosos foi afixado nos pontos de ônibus de Cariacica Sede e região. 28 pontos receberam o alerta e a reclamação é a mesma. O assaltante ele vem e assalta na cara dura mesmo. Temos um posto policial ali que funciona de 8 a 0 hora e eles sabem o horário de troca da equipe da polícia. Então eles aproveitam esse momento para estar efetuando os assaltos. Para se ter uma noção da insegurança vivida pelos usuários do transporte público aqui na região, há cerca de três meses uma senhora morreu após ser atropelada aqui na rodovia 17. Ela fugia de uma abordagem criminosa no ponto de ônibus. Assaltos a comércio também não são novidade. Os comerciantes têm até medo de falar. Mulheres nem se fala, são alvo fácil na rua. Está crítico, eles estão atacando muita mulher também, levando bolsa, celular. Quando a pessoa não quer entregar, eles quer agredir. Só enquanto nossa equipe esteve na região, cinco guarnições policiais em viaturas diferentes faziam patrulhamento e até mesmo abordagens pela rodovia. O cidadão já nem sabe mais pelo que pedir, se por mais segurança ou só por um pouco de paz. O problema não é a polícia, não tem que ter uma outra solução. A polícia está tendo direto, bastante no movimento de polícia. O problema é que é alguma sorte, sei lá, sorte dos vagabundos que estão atacando na hora errada. É, o problema é a lei, né? A PM disse que além do policiamento ostensivo, são feitas operações e abordagens no bairro. Polícia prende jovem acusado de matar líder comunitário em Guarapari. William da Silva, nascimento de 20 anos, foi preso no bairro Adalberto Simão Nader, local onde o crime aconteceu. A Deril de Santos, nascimento de 53 anos, foi morto com um tiro no pescoço, na sexta-feira passada. A motivação do crime pode ser um desentendimento entre a vítima e traficantes da região. Agora, a polícia procura um comparsa de William. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Olha, agora é lei. Os frentistas de postos de combustíveis vão ter que verificar o selo do Inmetro do kit gás instalado em carros. Além disso, os ocupantes terão que sair dos veículos durante o abastecimento. O movimento no posto de combustíveis para abastecer com gás natural veicular é frenético. O GNV realmente é mais barato que a gasolina, por exemplo. Mas se o procedimento não for feito com segurança, o barato pode sair caro. No mês de julho, um veículo explodiu num posto. No carro, ao invés de um cilindro de gás para veículos, havia uma botija de gás de cozinha. O resultado não poderia ter sido outro. O carro ficou completamente destruído e a estrutura do posto também ficou danificada. Por sorte, ninguém se feriu. Porém, uma nova lei estadual entrou em vigor nesta terça-feira após publicação no Diário Oficial. A determinação exige que o frentista verifique o selo do Inmetro e que os ocupantes do veículo saiam enquanto o abastecimento é realizado. Este posto em Vila Velha está avisando os clientes sobre essa novidade. Nós temos que visualizar o selo do gás, verificar se o gás é normalizado, se é legalizado. E também verificar a segurança do gás, verificar se o cilindro é compatível e correto para o gás. E também colocar o nosso aterramento e que todos os passageiros desçam do veículo e mantêm-se num local seguro. A primeira impressão sobre essa nova lei agradou os motoristas. Eu acho bom porque todo mundo fiscalizado, né? É menos risco de explosão e tal. Nesta empresa que trabalha com instalação de GNV, o especialista esclarece que não é tão simples assim para que o kit gás seja instalado no veículo. É preciso que um registro seja feito junto ao Detran. O primeiro passo para a pessoa que vai instalar o GNV no seu veículo, ele vai ao Detran para solicitar a modificação do seu veículo, conforme o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro. Daí em diante, fazendo a instalação numa empresa que tenha esse requisito para que faça o serviço com qualidade e segurança. Depois de instalado, o equipamento de gás passa por uma inspeção do Inmetro. E não para por aí não. Todo ano ele é revisado para poder continuar rodando nas ruas. O proprietário do veículo, ele vai ao Inmetro, faz a inspeção anual e ele passa a ter a condição de mais um ano de poder rodar com o seu veículo. É um pente fino para que acidentes graves não aconteçam. Acredito que seja o certo e o correto realmente fazer com que haja essa fiscalização, porque coloca um sistema de gás, certo? A queima no caso é totalmente diferente. Se der uma combustão, pode trazer dano, danificar não o carro, mas a vida de alguém. A gente abastece a onda certa sim, ó. Todo documentado. Muitos não fazem o dever de casa. Suspeitos de assalto são presos pela Guarda Municipal de Vila Velha. Os agentes precisaram atirar no pneu da moto para que os criminosos parassem o veículo. Os dois rapazes foram detidos hoje pela Guarda Municipal no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Um morador fez uma denúncia de que dois homens de moto estariam cometendo assaltos na região. Quando conseguimos aí constatar, visualizar os mesmos aí em cima da moto, tentamos fazer a abordagem onde os mesmos aí se evadiram, saíram em fuga. Foi dado no momento a ordem de parada, eles ignoraram, o carona puxou a arma e onde foi feito aí para um disparo, no caso aí para cessar uma injusta agressão. Aí conseguiu aí acertar o pneu traseiro, onde eles vieram estar colidindo no canteiro central do bairro Boa Vista 2. Prístio Miranda, de 23 anos, e o comparsa dele, que é menor de idade, agiam nesta moto adulterada. Com eles, a Guarda Municipal encontrou uma arma de brinquedo. A suspeita é que os dois rapazes já tenham feito outras vítimas. Eles agiam principalmente nos bairros Boa Vista e Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. E o alvo deles eram sempre pessoas que estavam nos pontos de ônibus. Quem fica na rua esperando o ônibus em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, afirma ter medo de ser assaltado. Eu tenho medo. Eu não saio sozinho. Estou aqui porque estou com minha filha. É confiar em Deus e esperar de Deus a proteção. Porque a proteção das autoridades civis e militares e políticas não está funcionando. Olha, de janeiro a julho deste ano, 240 carros pegaram fogo no Estado. Para evitar o risco de incêndio no veículo, é preciso ficar atento. O motor de um carro, para muitos, é um mistério. Decifrar as ligações, os encaixes, as peças, é uma tarefa para profissionais. São vários os problemas que podem acontecer e um deles é o carro pegar fogo. Um pequeno detalhe, como um vazamento na linha de combustível, pode começar um grande incêndio. Se a pessoa vir aqui e não conferir, ela vem só em caixa. O sistema é de alta pressão. Então, quando você liga a chave ou está com o veículo em movimento, pode criar uma ponta pressão e vazar. Imagina quatro barras de pressão jogando combustível, jorrando combustível no motor, que está por volta da temperatura de 98 graus, 90 a 98 graus. E fora o sistema de exaustão, que é de alta temperatura. E pode realmente causar um princípio de incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 240 carros pegaram fogo no primeiro semestre deste ano. No último final de semana, um veículo ficou carbonizado na orla da Praia de Camburi, em Vitória. Os casos costumam acontecer sem avisos e mal dá tempo do motorista sair do veículo. Por isso, é bom checar itens específicos, como por exemplo, a parte elétrica. Principalmente com instalação de acessórios. O que é instalação de acessórios? Mudar a parte genuína do veículo, recomendado pelo manual. Então, lâmpadas. Se você for aumentar a potência, mudar a parte elétrica. Como o Everton explicou, até uma peça mal encaixada pode gerar o princípio de incêndio no carro. Por isso que a orientação é sempre levar o veículo em uma oficina de confiança para fazer as manutenções preventivas. Na oficina, os mecânicos vão olhar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do carro, onde também podem começar princípios de incêndio. O motor funciona através das correias, que transformam energia mecânica em energia elétrica. Essas correias, elas são tocadas através do motor, que por sua vez tem tensores, que são rolamentos, que servem como apoio para a correia deslizar. Porventura, quando esses rolamentos perdem a eficiência dele, eles travam. Travando, o que acontece? Começa a subir temperatura. Quando esse rolamento trava, a correia começa, no popular, a fritar. Quando ela começa a fritar, ela pode provocar um princípio de fogo, ok? E depois passar para outros componentes, principalmente na parte elétrica, que é um agravante no veículo. E para os entendedores de motor, tenham em mente que um descuido qualquer pode ser definitivo. Não faz mal se um profissional treinado da área dar aquela olhada para depois o carro não virar cinzas. Tem que tomar bastante cuidado, evitar qualquer pessoa que não tenha conhecimento na área para dar manutenção no seu veículo. Isso é primordial. E qualquer intervenção que não seja original, for uma adaptação, tomem cuidado. E isso pode trazer um risco muito à própria saúde do dono do veículo. Imagina se você estiver dentro do veículo. Médicos pedem demissão de uma clínica por causa da insegurança. E hoje, mais um crime. Uma secretária teve o carro roubado. A ação dos bandidos acontece em Novo México, Vila Velha. A vítima dos criminosos é uma secretária que estaciona o carro na rua. Ela não percebe, mas neste outro veículo que passa pelo local estão os criminosos. Depois que a vítima estaciona e segue em direção a um consultório médico, é rendida pelos bandidos. Eles roubam a chave do carro dela. Essa mulher, que estava dentro do consultório, percebeu o assalto sofrido pela colega. Na hora que eu vi, foi ela chegando assim, quando eu olhei aquela arma. E eu fiquei assim, sem ação, porque a minha reação é essa. Eu fico em choque, paralisada. Fiquei olhando, mas no momento que eu pensei ela também, porque ela não sabia que eles já estavam vigiando ela. Então ela já foi dando a bolsa. Apesar da rua tranquila, esse não foi o primeiro assalto que essa clínica sofreu, viu? Já tiveram outros. Em um deles, só para vocês terem uma ideia, a administradora ficou mais de duas horas sob a mira de um revólver. Ela reclama que por conta dessa violência, já perdeu três profissionais médicos, além de assistentes administrativos e também de pacientes. Já perdi uma dermatologista, né, que ela ficou traumatizada, logo em seguida também ela foi embora. Uma neurologista também, né, depois do assalto, elas não tiveram mais condições psicológicas de trabalhar e uma clínica em geral, né? O assalto mais violento, ela conta, aconteceu há alguns anos. Eu fiquei aqui refém duas horas e meia, né, refém na mão de um bandido. Nem só eu, mas como os médicos que estavam nas salas, pacientes, mas eu era a mira dele, então eu fiquei com a arma na cabeça duas horas e meia, né? Sem força pública que dê jeito nos assaltos, a administradora da clínica segue confiando na fé. A gente coloca cadeado, a gente abre o cadeado, fecha o cadeado, mas se Deus não guardar a casa em vão, vigia. As nossas vidas, as nossas crianças, o nosso povo, está tudo sendo ceifado na mão de bandidos e cadê as autoridades? Não tem. Olha, a Polícia Militar disse que faz cercos táticos e ações preventivas na região e pede que a população denuncie quando perceber atitudes suspeitas. E a seguir, adolescente é atropelado em frente a um hospital, médicos e enfermeiros prestaram socorro. A gente avola. Adolescente é atropelado em frente ao hospital e é salvo por médicos e enfermeiros que estavam trabalhando. O garoto de 14 anos estava de bicicleta. Câmeras de monitoramento mostram o momento em que ele tenta atravessar a avenida, mas acaba atingido por um carro. A vítima é arremessada num poste. Quem viu a cena gritou por socorro. Um médico e enfermeiros que estavam em um hospital bem em frente ao local do atropelamento saíram e prestaram socorro. O menino está internado no Hospital Geral de Linhares e passa bem. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Jornal pela Companhia de Sempre.